Olá, você inscrito, você inscrita no canal Professor Alexandre Lima. E como vocês estão? Espero que bem. Jovens, essa caixa misteriosa aqui, logo com o nosso grupo da Mistério S.A. ali atrás, o Scoob, Salsicha, Daphne, Velma e o Fred. A Mistério S.A. não é um unboxing de fato, que eu já abri e já usei o produto, mas trata-se do óculos Rockbroise. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Aquela sensação de que eu estivesse abrindo pela primeira vez, ele está aqui. Eu vou estar mostrando para vocês. Primeiro, deixa eu tirar essa caixa daqui. Eu demorei um pouco para trazer essa review. Aqui eu não considero um unboxing mais, um re-unbox. Eu demorei um pouco para trazer essa review porque eu fui utilizar o produto. Trata-se de um óculos que eu vou utilizar. Na verdade, já estou utilizando em alguns dias que eu estou treinando para a corrida. O intuito de eu ter comprado esse óculos foi ter visto alguns reviews no YouTube. Ele é um óculos que pode ser usado na modalidade ciclismo, tanto quanto na modalidade corrida. E para vocês que são seguidores do canal, eu acho que não é novidade para ninguém que eu sou apaixonado por corrida de rua. Então, eu comprei esse óculos exatamente por isso. Ele vem esse clipzinho aqui, olha, para colocar. Como eu também tenho correção visual, eu vou fazer uma receita, né? Vou fazer o exame para estar colocando as lentes aqui, ó. Lente de grau. Vou pedir para colocar ela transparente para eu colocar. Eu vou mostrar para vocês como é que ele fica ali no óculos, certo? E depois eu vou fazer um óculos de grau também na minha armação estilo aviador, o Ray-Ban. Estilo Ray-Ban, né? É um óculos da Red Nose que eu tenho. Eu vou fazer meu óculos de grau nele. Aquela lente que escurece. Então, eu vou estar tirando ele ali da caixinha para mostrar a vocês. Ele é um óculos que é polarizado. Aqui a gente está vendo esse desenho aqui, olha. Quando coloca uma determinada lente, a gente vai ver aparecer uma figura aqui. Eu vou tentar fazer para que vocês vejam, mas primeiro eu vou estar tirando o óculos dali para que vocês possam estar vendo esse óculos. Olha ele aí. O óculos Rock Bros. Ele tem uma qualidade muito surpreendente. Ele vem com cinco lentes, né? Cinco lentes para que a gente possa estar trocando. Eu tenho algumas marcas de dedo ali porque eu já fiz a utilização, né? Mas as lentes, olha só. Uma cor eu peguei para poder combinar com o meu fone também. E algumas roupas que eu uso de corrida nessa cor aqui. Como vocês podem estar observando, olha meu fone da JBL aqui, olha. Naquele estilo, olha. Está vendo qual foi o motivo de eu ter pego dessa cor? Porque eu gosto, né? Me chamem ali do corredor... Existe o corredor Nutella e o corredor raiz. Eu acho que eu tenho um pouco dos dois. Ser corredor raiz e corredor Nutella. Eu acho legal usar a combinação dos itens ali com cores. Eu acho bem bacana. Eu vou estar tirando as lentes ali da embalagem aqui para que vocês possam estar vendo. Cinco lentes. Ele vem cinco lentes. A construção bem top. Ele também vem... Se eu quiser... Isso aqui eu confesso que eu não vou usar. Eu não vou mentir que eu não vou usar isso aqui. Eu acho que eu não vou nem chegar a tirar do plástico. Mas aqui seria a cordinha que você coloca ali nas pernas do óculos. E isso aqui seria uma... Tipo uma correia. Eu vou tentar estar abrindo aqui. Espera aí. Fica ruim para abrir aqui assim. Deixa eu pausar aqui para eu abrir. Olha só, está vendo? Ele vem essa... Está vendo? Aqui a gente tira... Tiramos a perninha do óculos. E faz esse encaixe aqui. Para que ele possa ficar prendendo ali. Eu não vou usar isso aqui de jeito nenhum. E mais. Eu descobri que tem a possibilidade. Eu comprei pelo Mercado Livre. Mas tem no AliExpress também. E eu vou fazer o pedido depois de uma armação. Que eu já tenho as lentes. Eu vou comprar só a armação. Outra armação. Dessa cor aqui. Eu vou fazer. Depois eu vou comprar. Próximo a essa cor aqui. Eu vou comprar uma armação dessa modalidade. Eu curti muito o óculos. Vale muito a pena esse óculos. Olha, tem óculos por aí que você compra que não tem essa qualidade. Eu curti demais o óculos. Estou 100% satisfeito com esse óculos. Deixa eu estar tirando as lentes ali para que vocês possam estar vendo. O óculos da Rock Bros. Ele vem a... Derrubei até a Daphne ali agora. Ele vem a... Esse... Encartezinho aqui. Né? De lá. Ninguém está sabendo ler aí. Japonês, chinês. Ninguém vai ler. É um idioma muito difícil, né? Mas ele vem ao certificado. Trata-se de um produto original. Um produto original. Rock Bros. Olha só. Fora as lentes que... Ah, quer dizer. Fora a lente que já está nele lá. Nós temos uma lente de cor amarela aqui. Eu já usei essa lente. Eu já usei a noite, né? Quando escurece ali, eu usei essa lente. Achei super confortável. Para trocar a lente é bem básico. Tem essa... Tem essa lente aqui. Eu vou encontrar qual é a lente que é... Acho que é polarizado, né? Para mostrar lá. Essa lente branca, transparente. Não sei se eu vou chegar a usar essa daqui. Pode ser que sim. Né? Pode ser que eu venha a usar. E essa daqui, pronto. Essa daqui que é a polarizada. Eu vou estar tirando ela aqui do plástico para que a gente possa verificar a questão do desenho. Do desenho que vai aparecer lá. Olha só. Vem essa lente aqui, olha. Vou tirar ela do plástico aqui. Pronto. Eu tirei ela do plástico. Observem o desenho aqui desse... Desse jovem aqui, desse senhor, desse rapaz pescando, né? Ele está com a vara de pescar ali, no lago. Olha só. Eu vou colocar a lente aqui agora. Vejam só. Olha. Está vendo aí? Espera aí. Por conta do reflexo. Olha só. Estão vendo aí? Vou tirar a lente. Olha. Some. Vou colocar de novo. Olha lá. Ele com o peixe lá. Olha. Vou tirar. Vou colocar. Está vendo? A lente polarizada. Está vendo? Muito da hora. Além de vir essas quatro lentes, sobre essas lentes aqui, a lente que vem nele foi a que eu mais gostei. Aquela lente meio aqui amarelada, lá espelhada. Eu curti muito essa lente espelhada. Ele acompanha também essa flanelinha, né? Para que a gente possa estar fazendo a limpeza das lentes. Ele acompanha também essa bolsinha. Vem com essa bolsinha aqui, da Rock Bros. Olha lá. Muito top. Vem com essa bolsinha, Rock Bros. Vem essa case. Essa case aqui, super da hora. Super da hora. Esqueci de mostrar ainda o clips. Eu vou tentar colocar ali para mostrar para vocês. Vem aqui essa bolsinha, olha. Muito bem. Está vendo? Eu vou estar deixando o link do vendedor, do qual eu comprei. A entrega super rápida. Apesar que os correios estão em greve. Não sei se voltou. Mas a entrega foi bem tranquila. Está vendo? Vem essa case aqui. Bem legal. Bem da hora. O material, olha. Bem rígido. Curti demais. Demais. Vou colocar o clipsinho para vocês estarem vendo ali. O clips. Onde vai a lente de grau. Pronto. Você faz o encaixe da moldurazinha que pega as lentes de grau. Na parte onde a gente encaixa o nariz. Certo? Naquela borrachinha. Aqui dentro, ele ainda dá outra borrachinha. Caso você queira trocar. Aqui, olha. É porque eu estou com uma mão só. Deixa eu ver se eu consigo tirar para mostrar para vocês. Nessa parte aqui, olha. Vem outra borrachinha aqui dentro, olha. Aí você quiser trocar essa borrachinha. Você coloca outra. Mas a lente de grau fica ali, olha. Aí depois que você coloca no rosto, fica tranquilo. Eu vou com certeza fazer. Colocar a lente de grau aqui também. Não que eu vá usar sempre. Meu óculos de grau seja esse. Mas, em alguma ocasião. Minha habilitação tem correção visual. Obedecendo a resolução 511. Então, eu tenho correção visual. Certo? Vou mostrar a borrachinha que vem aqui dentro. Deixa eu tirar ela. Consegui tirar. Está vendo aqui, olha. É um óculos super completo. Está vendo? Eles têm todo um cuidado. Vem todas as pecinhas bem... Eu gostei do material 100%. Nossa, mano. 100% esse óculos. Sem palavras. Sem palavras. Eu vou estar deixando agora na imagem aqui, aparecendo para vocês. Como esse óculos ficou em mim. Eu curti. Agora essa imagem que vocês estão vendo aí. Está vendo? Ficou muito legal. Eu curti demais. Então, é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar. Se possível, comentar. Se não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Clicar no link aqui embaixo. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Tudo de bom hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até mais.